E fala rapaziada do meu canal, tudo beleza com vocês? É quem fala, é o Thiago E rapaziada, hoje eu vou tá trazendo pra vocês um novo jeito de tá farmando moeda aqui no Brawlhalla, mano Farmando ouro Porque eu trouxe um vídeo aqui pro canal, mano, de como farmar ouro e ele realmente dava certo Só que aí o Brawlhalla viu que tinha muita gente farmando e ele tirou Aí agora eu vim trazer esse novo vídeo aqui de como farmar mais ouro aqui no Brawlhalla Sem o Brawlhalla tirar, e se ele tirar esse novo método aqui também Comenta aí no comentário aqui, daí a gente vai procurar outro jeito pra farmar Mas bora lá Entrando já no Brawlhalla já, todo dia você ganha seus bônus diários, né E quando é evento, você ganha mais bônus diários ainda que é tipo o bônus do evento Que daí fica aqui embaixo aqui Mas como eu não tô no evento agora, eu só tô ganhando bônus diários Aí você já ganha moeda ali já Se você vir aqui no negócio aqui de missão diária Você já ganha 250 ouro Só que tá fazendo as missão E aqui ó, nesse negócio aqui ó, Brawlhalla da semana Dependendo da semana que você estiver jogando, né Você vai ganhar 300 moeda Eu já joguei aqui, eu já peguei Mas se você não pegou, você vai ver que tem aqui Aí tu fala o que tá escrito aqui ó Porque você tem que ganhar, sempre você tem que ganhar Mas tu faz isso daí e ganha mais 300 moeda Agora rapaziada, tem esse jeito aqui também ó Pra vocês Caminhão passando, mano Rapaziada, tem esse jeito aqui pra vocês também tá farmando Moeda, que é upar personagem do nível 6 Pra nível par pra cima Tipo assim ó, você pega, deixa eu ver Aqui ó, nível 28 vai dar moeda E já passou do 25, já dá Quando o personagem passa do nível 25, ele dá moeda pra sempre Pra não dar mais cor Mas ó Ah, nível 3 ele não vai dar moeda, ele vai dar cor Mas Todos os personagens que tiverem nível par Vai dar moeda A partir do nível 6 pra cima, nível par Dá moeda Então Você vai upando os personagens Você vai ganhando moeda Que vai ganhando 120 do personagem Agora Esse jeito aqui Você quer uma história personalizada, né Aí você liga Tu coloca aqui ó Crew Barrel É 99 vidas 25 minutos É Dano Dano da sala Dano da sala Tu coloca 300 de dano É mapa Coloca o nível 1 aí, né Mapa o nível 1 melhor E Tá Tudo certo Não, não Calma aí Coloca pro players E Abre o número da sala Aí Aí tu coloca tudo bot Ó Tudo bot Tudo bot Tá colocando bot E deixa só o C do time vermelho Fica Você fica sem time Deixa todos os botes do mesmo time Tá ligado Aí pronto Agora Tu vem aqui ó Na configuração de novo Vai aqui em lobby Ó E vem aqui nisso aqui ó Permitir Dificuldades Tu aperta aí Olha que bagulho louco agora, mano Tu vai deixar Já tá 99 vidas da sala, né Aqui dano causado O C Vai causar 300 de dano E dano sofrido Você vai Sofrer 50 Aí Agora o bot O bot Ele vai Ele vai sofrer 300 de dano O bot E vai E vai Só poder atacar 50 Ele vai poder causar 50 de dano Aí tu faz isso Com todos os botes Eu vou dar uma acelerada No vídeo aqui Pra não ficar muito grande Aí rapaziada Eu acho que foi tudo Deixa eu ver aqui, né É Foi Tá todos os botes igual Então é isso rapaziada Tá tudo certo aí Aí tu escolhe o personagem Que você quer upar Pra ganhar XP Ou Pra 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 ganhar moeda Pega um personagem de Volpar Pra você ganhar a moeda Da partilha do personagem E Bora lá Eu vou upar De mix aqui ó E se liga rapaziada O que que vai acontecer Aqui Olha aí rapaziada Eu causo 300 danos E sofre só 50 Eles sofre Eles causam 50 E sofre 300 Agora se liga rapaziada Olha que bagulho louco Olha lá Já morreu com um chutinho Então é isso rapaziada Tu vai ficar farmando aqui Por 25 minutos aqui ó Na partida E Tu vai matar o bot Ele não vai tipo Conseguir matar você muito rápido Porque ele vai causar Só 50 de dano em IC Você vai matar ele toda hora Assim rapidão ó E você vai causar muito dano Muito dano Que você vai ganhar Bastante moeda Eu ganho umas Não sei Tem que ver agora Mas é umas 300 Por aí Eu acho No outro vídeo lá Eu acho que só 250 moeda Nesse aqui Eu acho que dá 300 Moeda Na hora que acabar Aqui rapaziada Eu volto pra mostrar pra vocês O tanto de moeda Que eu ganhei Aí rapaziada Tá acabando aqui já Ó Ô caralho Tava gravando aqui Bot Calma Matei Ó Tirei 99 vidas Do Do Zariel lá E mais 47 Do Mais 47 não Mas é um pouco aí Do Barrasa Por isso que tem que colocar Bot Pro players Pro players Não Pro stock né Na verdade É acabou Ó Rajei Tem que o Barrasa Parou Aí ó Ó o tanto de dano Rapaziada Que eu dei ali ó Eu não sei falar Aquele número Brincadeira É 80 mil 83 mil 753 Mano Caralho Eu sei ler número Olha Proibidos de mim mesmo Nocaute Nossa Nocautei 152 E Bora ver aqui agora Deu quase 1000 XP 120 moedinha Do personagens Que eu falei pra vocês Que eu não vou pra dar E quase 300 Mano Ah Mas foi isso aí Rapaziada Esse é o jeito de farmar aí Espero que vocês tenham gostado Dá like Compartilhe Tamo junto Valeu É nóis E foi